Música É que hoje vai ser fechinha É que hoje vai ser fechinha É que hoje vai ser fechinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de papo 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 Tá da boca e fala, tu tá com o dozinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro pego, vai ser sequência de grava Não se apega não, não quero compromisso Não é tal, olá e tal, eu sei por que tu é suma Mas não se apega não, não quero compromisso Não é tal, olá e tal, eu sei por que tu é suma Tu é suma, taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Senta pro cria da boca e fala, tu tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro pego, vai ser sequência de grava Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Taca xereca pra mim, taca pra mim, taca pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri